E aí, galerinha, beleza? Bem, hoje eu vou trazer uma missãozinha pra vocês aqui, que é a Downriver Run. Tô ligado que muita gente tem dificuldade em fazer ela, por isso que eu vim trazer ela aqui pra vocês. E bem, eu quero que vocês tenham uma noçãozinha, antes de começar aqui o vídeo, que eu vou dar umas dicas pra vocês, tá? Nessa missão, quando você for fazer as curvas com a canoa, nunca, tipo assim, segura o botão da curva até o final. Tipo, faz só o suficiente pra a canoa ter uma força pra executar a curva. Eu vou também explicar o durante, né, o uso, vou narrar totalmente aqui a missão pra vocês. E perceba a câmera, tá? Eu deixo a câmera de cima pra baixo. Isso vai ajudar vocês ali a ter uma visão sobre a frente e a sua canoa. Então, você consegue enxergar muito bem o que tá na frente e também o que você está fazendo. Então, presta atenção como eu faço minha câmera, tá? E como faço minhas curvas e bora pra missão. Ok, então, começamos aqui a missão. Bem, aqui na frente já vamos agistando. Olha minha câmera como tá, como eu disse pra vocês, né, manter ela sempre onde são pra baixo. Já começa aqui fazendo a curva para a direita. E é importante que após terminar essa curva aqui, você tente colocar o barco mais ou menos reto pro círculo agora. Pegou o speed. Isso vai fazer com que seu barco não seja arremessado para a direita. Você já podendo agora fazer a segunda curva aqui pra esquerda, né? Passando daquela parte, vamos manter ainda aqui a esquerda, tá? O tempo todo. Como vocês podem ver aqui, olha a posição da frente do meu barco. Eu tento fazer meio que ela acompanhar meio que de leve essa lateral inteira, mantendo aqui a esquerda. Depois dessa última rocha aqui, já vamos alinhar o barco para a direita. Fazendo assim, ele ser arremessado naquela direção do rio, ó. Como vocês podem ver, eu miro bem lá na ponta. Bem, essa curva aqui é um pouco chata. A gente vai virar ela para a direita e quando ajustar o barco, a gente vai mirar ela naquela ponta daquela pilar ali. E assim que pegar o speed, já começa a segurar um pouco para a direita. Terminando aqui a curva, a gente vai manter ainda a direita. E pelaquele checkpoint. Você pode escolher também pegar o lado esquerdo. Tem gente que acha que diminui o caminho total, né? Pois faz uma curva mais fechada. Mas eu gosto de ir pela direita, porque tem esse turbo, então ele acaba encurtando também o caminho de uma certa forma. Mas pelo que eu vi no final, não dá diferença alguma você ir pela direita e pela esquerda. Lembrando que essa missão foi feita no oficial, então vocês vão ver aí que vai ter gente entrando. Ainda foi 3x, então está bem lagado mesmo. Para mostrar para vocês que é capaz de fazer no oficial também, tá? Só dou a dica para vocês de não começar a missão faltando, tipo, sei lá, 3 minutos de save. Começa a missão ali faltando uns 10, que aí dá tempo de terminar ela sem dar o save no meio. Porque o save no meio dá uma lagada, que essa canoa fica invertida. Bem, essa parte aqui agora vamos manter de novo o barco aqui pela esquerda. É igual a gente fez no começo, é quase a mesma manobra, tá? E terminando aqui, bem nessa pedra, você começa a virar para a direita. Levemente para a direita. Pegando agora aqui o checkpoint, a gente vai mirar ali na parte direita da cachoeira. Assim que começar a cair, você já vira à esquerda, ok? Dessa forma vai fazer com que o barco não seja arremessado para a direita. Por isso, duas cachoeiras, quando o barco cai, ele tem alguma atração, né? No caso aqui é para a direita, então você vai virar para a esquerda. Chegando aqui agora na segunda cachoeira, a gente vai fazer a mesma coisa, só que dessa vez vai ser para a direita, para seu barco não ser arremessado para o outro lado, ok? Ok, caindo aqui, perceba que eu já miro a ponta do barco em direção à ponta dessa pedra também. E após passar a pedra, a gente vira para a direita. Ao começar o barco a descer um pouco mais nessa partinha mais baixa, você vira para a esquerda, ok? Virando para a esquerda agora, a gente mantém a esquerda, pois essa parte do rio te joga bastante para a direita, tá? Para você conseguir pegar o checkpoint. Pegando o checkpoint, na hora que termina o speed, você começa a curva para a esquerda e vai indo levemente até o barco ficar totalmente de lado. Nessa parte você vai segurar o S, ok? E o A também. E depois você vai segurar o W e continuar apertando o A para o barco pegar a parte de trás dessa pedrinha da frente aqui. Percebe que eu errei um pouco a manobra ali, eu tinha que ter segurado um pouco menos o S, mas tudo bem, né? Bem, após terminar essa curva aqui para a esquerda, a gente vai continuar ainda levemente para a esquerda e depois alinhar o barco para assim conseguir passar entre o meio dessas rochas todas. Ignore também o checkpoint ali da direita, pois vamos pegar o da esquerda ali na frente. Aqui ainda vamos continuar com uma curva leve para a esquerda e manter agora o barco um pouco para a esquerda para conseguir pegar esse checkpoint. Nesse checkpoint a gente vai mirar quase que na parede. Ao momento que pegar o checkpoint, você segura o D para ele começar a fazer a curva. Isso vai fazer certinho você passar por atrás dessa pedra aqui, tá? Agiustando aqui o barco, agora vamos dar um pouco meio que reto até começar ali a curva onde a gente vai ajustar o barco para pegar outro checkpoint ali na frente, ok? Vamos virar aqui um pouquinho para a esquerda, virar um pouquinho a mais. Bem nessa parte aqui a gente vai simplesmente ir como se fosse bater de cara. Assim que a parte de traseira do barco passar a pedra, você começa a segurar para a direita e não solte até o momento que ele terminar a curva. Assim você consegue ajeitar o barco para passar naquele pequeno espaço. Ainda tem que segurar um pouquinho para a direita, né? Porque o barco ainda é bem arremessado para a esquerda. Agora assim que quase terminar essa pedra da direita, a gente começa a virar para a esquerda. E assim que o barco se alinhar a pedra da esquerda, a gente já começa a virar de novo para a direita ou ele vai bater nessa pedra da frente. Ok, você vai virar até conseguir alinhar aqui o barco e deixar um pouquinho leve para a direita, pois tem uma pedra na direita e uma na esquerda aqui, tá? Ela está um pouco dentro da água. Mas se você não prestar atenção, você bate ali também, tá? Já perdi algumas corridas dessa forma, ok? E assim então terminamos a missão, né? Se isso não valeu o seu like, eu não sei mais o que vale. Mas é isso, gente. Tamo junto. Valeu, falou e fui!